Fala mais da tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Baltariz e você está no canal G Tecnologia e hoje nós estamos aqui para fazer um unboxing desse mouse que veio aqui para mim que é o Zero Date T26 ele é um mouse wireless que está com preço muito em conta aí na GearBet vou estar deixando o link na descrição para você verificar e compre por lá caso você preferir porque assim você ajuda o nosso canal de tecnologia a crescer e trazer muito mais conteúdo como esse aqui para você então, bora para o unboxing! Então nós vamos fazer o unboxing aqui agora do mouse Zero Date T26 2.4 GHz wireless mouse então ele está mais ou menos R$ 47,00 na GearBest e ele está com frete barato também então você pode comprar com frete na Priority Line por R$ 15,00 e ele tem os frete mais baratos aí também que demoram um pouco mais e tem todas as inscrições dele aqui no site se você quiser estar olhando vai estar tudo aí na descrição para você estar verificando então bora fazer o unboxing dele aqui ele vem em uma caixinha humilde diferente do que a gente encontra por exemplo com os mouses da Moto Speed vamos abrir aqui vamos ver tudo que tem aqui dentro não tem mais nada aqui nós temos o manual de instrução temos aqui o mouse e o mouse é grande, é bonito vou mostrar para vocês aqui e aqui vem o cabo, ele é um cabo tipo C para fazer o recarregamento dele então no caso ele não tem pilha ele é recarregável e olha só a diferença desse mouse para o tamanho do mouse que eu tenho aqui da Moto Speed esse aqui é bem maior e para mim que tem uma mão grande esse aqui fica mais confortável do que esse aqui eu achei ele bem pequeno esse mouse da Moto Speed esse aqui é o BG50 se você se interessa nele o link dele está na descrição então vamos ver se a gente já consegue ligar ele aqui para a gente ver se ele está com bateria então aqui para cima é o ON e aqui para cima com a luz então olha só ele tem uma luz bem bonita fica mudando de cor me parece tem um pouquinho de faixa de luz aqui mas vamos conectar ele no computador para ver como que ele fica ligado no computador e aqui dentro fica o adaptador dele legal vamos fazer um teste aqui com ele agora então pelo fato desse mouse wire ser plug and play então assim que você conecta ele no computador ele já está funcionando e aqui você percebe que ele fica mudando a cor uma coisa que eu reparei é que aqui parece que a luz dele estoura mais um pouco aqui eu não sei se está faltando alguma coisa aqui para deixar normal mas parece que a luz dele bate aqui e espalha para o resto daqui pode ser uma picuinha minha mas eu fiquei meio que incomodado com um lado ficar mais claro que o outro mas é um mouse bonito eu achei que aqui também sairia a luz mas pelo fato mas parece que a luz está bem fraca olha só talvez no escuro ele possa ficar com um design diferente aqui embaixo como você consegue ver a luz dele aqui por dentro acho que dá para a gente ver mais ou menos a luz lá de LED é um mouse bonito assim como o mouse da Motospeed se você apertar aqui ele vai mudando a velocidade na tela do mouse e a diferença é que no Motospeed quando você aperta aqui ele muda de cor e esse aqui não vou desligar a luz para ver se ele fica diferente com a luz apagada ele está com essa impressão aqui de estar com a luz diferente eu aumentei a ISO para vocês verem e olha só é um mouse bonito sim se você ficou interessado nele os links dele estão na descrição é um mouse muito bonito eu achei o tamanho dele bom tamanho grande melhor do que o BG50 que eu trouxe aqui para o canal e ele vem com um cabo tipo C que eu achei muito bom então eu vou ligar aqui para vocês verem como que ele fica conectado aqui então você conecta aqui nessa entrada aqui e aqui você vai fazer o recarregamento dele por essa entrada então deixando bem claro que esse cabo ele é utilizado somente para o recarregamento dele ele não funciona com o cabo no computador então ele funciona só por modo wireless então você coloca o cabo nele para recarregar e você pode continuar utilizando ele conectado no computador então é isso se você gostou desse mouse aqui o Zero Date T26 o link dele está na descrição para você verificar ele por lá e adquirir caso você preferir porque assim você ajuda o nosso canal de tecnologia a crescer e a trazer muito mais conteúdo como esse aqui para você e se você gostou mesmo dele ou tem alguma dúvida sobre ele coloque aqui nos comentários que eu posso estar fazendo um outro vídeo só com as suas dúvidas e ir respondendo alguns questionamentos com vocês com relação a este mouse ele é um mouse grande que fica muito confortável principalmente na minha mão que eu tenho uma mão maior e eu falei para vocês sobre o Moto Speed B50 que eu fiz um vídeo dele aqui também que ele é um pouquinho menor que esse caso você tem uma mão menor talvez aquele lá seja o mais ideal para você eu vou estar deixando o link dos dois aqui na descrição que se você gostar de algum deles compre por esses links que assim você ajuda o nosso canal de tecnologia a crescer muito e mais e se você é aquela pessoa que gosta de cupons de promoção e desconto você tem que clicar no link aqui embaixo que é o link dos cupons e promoções diárias que todos os dias vai estar ali com as melhores promoções da China e aqui no Brasil também para você e se você quer receber essas promoções direto no seu WhatsApp ou no Telegram clica no link que no último link da descrição tem lá o grupo do WhatsApp e o grupo do Telegram então tem muita gente nesse grupo lá então é só você fazer parte que todos os dias eu mando os cupons lá também e também se você tiver alguma dúvida pode perguntar para a gente lá que a gente ajuda a resolver e se você é uma pessoa que quer aprender como consertar o celular eu vou estar deixando aqui embaixo um vídeo que é o que fazer caso o seu celular quebrar e também como que você pode trabalhar com conserto de celular que é um mercado que só cresce no Brasil então vale muito a pena você conferir nesse link e fazer o curso caso você preferir também que assim você ajuda o canal de tecnologia então é isso se você gostou do vídeo você já sabe deixa sua curtida se inscreva no canal ativa as notificações porque aqui tem vídeo segunda a sexta às 10h30 e sempre quando a gente bate a média de inscrito quem ganha presente é você nos siga nas redes sociais tem juízo até o próximo vídeo abraços tchau